A CME Group tem um interesse especial na indústria agrícola brasileira e fornece aos mercados produtos financeiros e informação. Eu sou Luciene Miranda e você está assistindo ao São Paulo Direct em parceria com a La Prece. Hoje vamos conversar com a diretora sênior da CME Group, Susan Sutherland. Susan, qual é o cenário no Brasil? A CME Group tem o prazer de dedicar tempo e recursos no Brasil, por causa de sua imensa presença na esfera agrícola. Eu trabalho na equipe de produtos agrícolas da empresa e nós temos produtos como futuros e opções de soja e de milho, entre outros produtos que se relacionam a culturas do Brasil. Qual é a perspectiva para este e para os próximos anos para o mercado de soja? As safras no hemisfério norte e sul têm sido boas pelos últimos dois anos e a oferta é abundante, o que coloca pressão de queda sobre os preços da soja particularmente. Entretanto, por causa das variações na moeda estrangeira, temos visto um enorme fortalecimento do dólar nos últimos 18 meses, o que na verdade tem sido um grande benefício para os produtores brasileiros, pois os preços da soja são cotados em dólares. Quais são os planos da CME Group para outros países da América do Sul? Em termos de participação direta, nós temos um relacionamento, uma joint venture, com a BMF aqui em São Paulo. Estamos sempre abertos a conversar com outros países e bolsas sobre oportunidades. No momento não existem quaisquer planos concretos para mais joint ventures. entretanto, os países vizinhos do Brasil também são ricos em produção agrícola e nós vamos dedicar tempo e esforço para educar e compartilhar mais informações sobre nossos produtos nesses países também. Como o mercado de futuros poderia ajudar os produtores, especialmente aqui no Brasil, durante esta fase de risco político. Nossos mercados operam em uma base de mercado capitalista livre. Os produtores podem ter heads e gerenciar riscos, através de corretoras ou de empresas de grãos. Eles não têm que esperar apenas pelo que o mercado lhes oferece. Eles podem tomar algumas decisões proativas, usando os produtos que oferecemos. Quais são os planos da CME Group para o Brasil? Nós pretendemos dedicar mais tempo e recursos no Brasil. Esperamos que o crescimento no setor agrícola continue e os nossos produtos oferecem muito valor agregado para a região. Nesse sentido, queremos promover o uso de contratos futuros e educar os hedgers. Vocês têm novos produtos? Sim, na verdade estamos aqui promovendo um novo produto que chamamos de opções de curto prazo para a safra nova da América do Sul. Uma extensão da nossa suíte opções para o ciclo da safra norte-americana. A opção relacionada à safra sul-americana foi lançada em novembro e já começamos a ver alguma negociação. Nós esperamos que o comércio ganhe impulso no ano novo. Susan, muito obrigada por conversar com a gente. Foi um prazer, muito obrigada. Luciene Miranda para o São Paulo Direct, da Ducascope TV. Música